E o carro que eu falei pra vocês que a escola ia trazer com todo carinho, fazer uma surpresa pro público, é esse aí, ó. É o carro Planeta Água. A ala das girafas, outra espécie preservada, se salvou do dilúvio porque estava na arca. Paulinho da Viola, o samba da Mocidade Independente te toca? Toca. Eu conheço esse samba através do disco, né? Não pude assistir, não pude assistir nenhum ensaio da Mocidade pra saber como é que a escola estava reagindo. É um dos sambas mais conhecidos, mais cantados, né? E certamente vai ser bem cantado aqui na Avenida. É um samba que eu considero, assim, um dos melhores deste ano. Jorge Aragão, outro especialista, concorda com o Paulinho, Jorge? Plenamente. E até pode dizer que a Mocidade Independente, esse ano, foi uma das pouquíssimas quadras que conseguiu lotar os ensaios todo final de semana. Graças à segurança também que eles têm em volta, né? Samba, enredo com tanto refrão assim, só pode dar certo. E a nossa última especialista em samba, Alessi, concorda também com eles? Gosta do samba da Mocidade? Pois é, eu fiquei pro final, fica uma coisa meio redundante, mas é o seguinte, o samba da Mocidade é um dos bons sambas desse ano. E o principal é que a quadra lá em Padre Miguel é o seguinte, é um negócio louco quando canta esse samba lá, porque explode. E como a Mocidade ultimamente tem trazido a comunidade pra Avenida, né? Eu acredito que ela vai dar um passeio aqui de novo. A expectativa é a mais positiva possível pra Mocidade. Vamos, a gente já ouviu o comentário dos nossos três especialistas sobre o samba da escola. Agora a gente vai ouvir e acompanhar com a letra o samba da Mocidade Independente, na telinha da Globo. Vamos lá! Mocidade Independente Mocidade Independente Mocidade Independente Sou puta de roupa, meu sonho canto, e qualquer ser posso saciar Quem deram, um bar de rosas nessa vida, lavando as mentes poluídas Daí o nosso carnaval, eu falei, eu tô em todo o choroá Eu tô aí, eu tô até a barriguinha, eu tô em todo o choroá Eu tô aí, eu tô até a barriguinha, eu tô em todo o choroá A ver, ou a ver, tua família é encontrar, encontrar o jeito do corpo De fazer o corpo, derirar, 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 o corpo é nova Já deu pra você sentir que a mocidade vai delirar mesmo em cima do tema das águas Assim como a Imperatriz fez ontem com as bananas, pode se preparar Vai ter água de todo tipo A gente viu aí agora há pouco na concentração, o casal de porta-bandeira e mestre-sala mirins Um vestido de esquimó e a outra de glu, vai ser por aí Vamos acompanhar com atenção o movimento da mocidade da Marquês de Sapucaí Uma reverência aos orixatas águas, uma saudação às águas de Oxalá e de Oxum e à beleza de Iemanjá Esse carro abre alas, temos uma visão de frente agora da mocidade na avenida Olha aí embaixo no vídeo os escapantristas da comissão de frente Música 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 Aí sim, a comissão de frente, com o movimento pausado, como se estivessem de fato debaixo d'água. A comissão de frente da Mocidade Independente tem como coreógrafo o Jerônimo, o diretor de harmonia que apresenta a comissão de frente é Paulo Viana, e eles são Douglas, Hélio, Claudio Honor, Nilo Sérgio, Maurício, Edson, Jurandir, Paulo Roberto, Paulo Sérgio, Geraldo, Wilton, Olaír e Ostra. Todos devidamente escondidinhos aí debaixo dessa fantasia. Nesse momento eles fazem a reverência aos julgadores, ou ao primeiro juiz da comissão de frente. Juiz não é o teu, melhor falar jurado, né? Não é juiz de nada aqui na Avenida. Eles têm uma coreografia muito interessante. a gente está no fundo do mar e as águas vão rolar basta saber o que é mais cansativo atravessar a avenida pulando loucamente ou assim nesse ritmo de fundo do mar a gente deve comentar também o seguinte eles devem ter um alto controle para se segurar e não sair sambando como uns loucos pela avenida esse é o carro Abre Alas Paulinho você acha que vale? é válido colocar o símbolo da escola adaptado ao enredo? você acha numa visão mais tradicionalista, digamos que a estrela deveria ser mantida na sua forma original? não, não, isso não tem essa rigidez eu acho que não é legal eu acho que um símbolo mesmo pode ser adaptado pode ser adaptado e se integrar melhor ao enredo eu concordo com isso não tem necessariamente que ser aquele símbolo destacado dentro dele a informação no Carnaval da Globo repórter Cléper Machado pois não, William, uma informação aqui, ó a chefia de relações públicas do Banco do Brasil confirma a agência central em Belém do Pará sofreu o maior assalto a banco da história do país uma quadrilha levou cerca de 3 bilhões de cruzeiros o cofre foi arrombado com um maçarico os assaltantes estavam armados com metralhadoras o dinheiro levado pela quadrilha ia ser distribuído a agências do Banco do Brasil em toda a região William Bonner informação e samba isso é o Carnaval Globeleza nesse Carnaval de Alas onde vem a Beth Andrade, vestida de Estrela das Águas vem também as filhas dela, do Paulinho, Ana Lúcia e Ana Paula e as outras são a Vivi Miranda, Luciana Costa, Ana Paula Viana e Camila Antunes como eu sou a Globeleza, né, com toda essa equipe acabamos de receber um beijo, assim, do Carro Abrelas da Mãe Cidade Independente um beijo pra deixar todo mundo invadir uma espécie de bênção ao samba hoje foi um dia de muita chuva no rio caiu um dilúvio aqui nada a ver com esse desfile da mocidade mas o curioso é que justamente no momento em que a Viradora ia entrar pra fazer o desfile ela já tava na concentração tentando se aquecer debaixo d'água parou a chuva e não caiu mais nenhuma gota dali pra cá melhor assim, né Jorge Aragão bom, nem dá quem duvide da nacionalidade de Deus tá certo, aí a Camila Antunes um dos destaques do Carro Abrelas da Mãe Cidade bom, mais pela minha parede é no chuei é no chuei, chuei é no chuei, chua não quero nem saber é não vai não olhar é no chuei, chuei é no chuei, chua pois a tristeza já deixei pra lá da vida, sua voz de energia só chuva, cachoeira pio aí, vai sou ponta de melhorar eu sou encanto A imagem carinhosa, de cima do carro abre alas, o destaque desse carro que abre o destile da mocidade na Marquês de Sambucaí. A ala dos Impossíveis com a dança das águas, ela vem logo atrás do carro abre alas. Bem no meio dessa ala, o cantor, o compositor taiguara, o divertido. É estranho, mas esse nome é ala dos Impossíveis, na década de 50 Portela teve uma ala dos Impossíveis, que era uma das mais famosas da escola. Não sei se agora se é uma outra, uma nova ala, ou se é a antiga ala da Portela que fez a mocidade. É luxo, 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 é luxo Não aparece na avenida não. Aí o Taiguara. Só o Jaragão já tinha encontrado ali no meio e pronto, ele apareceu. ... Olha aí, a grande estrela desse desfile, esse carro tão anunciado, o carro Planeta Água. Essa alegoria mostrando os continentes que se unem através dos mares e dos oceanos. A geração da vida no planeta Terra começa sendo uma bolsa d'água. ... 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